Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Quando eu cair no chão Segura minha mão Me ajuda a levantar para lutar Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Se o medo da loucura Nessa estrada escura Me afastar da luz que me conduz Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Se eu me sentir sozinho Ou sair do caminho E a dor vier de noite me assustar Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Quando eu cair no chão Segura minha mão Segura minha mão Me ajuda a levantar para lutar Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Se o medo da loucura Se o medo da loucura Nessa estrada escura Me afastar da luz Que me conduz Oh, 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 oh Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Meu pai Ei, meu pai Quando eu cair no chão Segura minha mão Me ajuda a levantar para lutar Se o medo da loucura Nessa estrada escura, meu pai Me afastar da luz Que me conduz Olha teu filho, meu pai Se eu me sentir sozinho Vou sair do caminho E a dor vier de noite A dor vier de noite Me assustar, meu pai Ajuda esse filho E se eu perder coragem Pra seguir viagem E a fé Ajuda o filho, meu pai A fé que me faltar Eu vou buscar com você, meu pai Meu pai Olha teu filho Ajuda o filho, meu pai Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai O filho, meu pai Obrigado.